Olá, muito bom dia para você que assiste o canal do Boi, manhã de terça-feira, dia 28 de fevereiro de 2017. Estamos chegando com muita informação da pecuária na sua manhã. Agora são 7 horas e 17 minutos pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor. Está chegando com muita informação. Nós teremos aqui as principais informações da pecuária brasileira e também do agronegócio nacional. E entre os destaques da edição de hoje falaremos sobre o atoleiro na BR-163 que estima prejuízo na ordem de 50 milhões de reais. Dívida dos estados é tema de reunião em Brasília. E nós também falaremos de novas cultivares. A Embrapa, em Mato Grosso, apresentou a produtores novas cultivares. E na região norte do Mato Grosso do Sul segue a colheita de soja e o plantio de milho ainda permanece cauteloso. E na edição de hoje nós teremos muita informação para você do agronegócio. Também teremos as principais cotações da pecuária brasileira. Cotação do boi magro, boi gordo, soja, milho. Muita informação dos melhores eventos com transmissão aqui pelo SBA. Falaremos dos principais leilões que acontecem durante a semana. E também tenho para você a previsão do tempo e também condições de solo. Aliás, muita informação na sua manhã de terça-feira. Por isso, fique conosco porque já está no ar o Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem Fazer brotar mais um novo dia Manhã de terça-feira, Bom Dia Produtor começa com as cotações do boi gordo, Região por região do país e nós começamos com as cotações pela Agência Rural Business, Que avalia uma boiada comum. Você acompanha aqui as cotações com fechamento ontem, Segunda-feira, dia 27 de fevereiro de 2017. Acompanhe comigo aqui. Cotação para a região sudeste. Cotação do boi gordo, preço à vista. Em Barretos fechou a R$ 145,00. Arassatuba também R$ 145,00. Já em Belo Horizonte, fechou a R$ 135,00. No Triângulo Mineiro, fechou também a R$ 135,00. Na região sul de Minas Gerais, R$ 135,00. Região norte, R$ 134,00. E no Rio de Janeiro, R$ 143,00. Já no Espírito Santo, cotação do boi gordo ontem, Segunda-feira, fechou a R$ 136,00. Você acompanha agora a cotação do boi gordo Para a região sul do país, segundo a Agência Escócia Consultoria. Para o Paraná, região nordeste do Paraná, fechou a R$ 146,00. Região oeste de Santa Catarina, fechou a R$ 154,00. Já na região oeste do Rio Grande do Sul, R$ 4,95. Igualmente para Pelotas, que também fechou a R$ 4,95. Você acompanha agora a cotação para a região centro-oeste do país. Em Goiânia e Goiás, fechou a R$ 129,00. Já no sul de Goiás, também R$ 129,00. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, R$ 133,00. Dourados, R$ 134,00. E Três Lagoas, R$ 133,00. Você acompanha agora a cotação para a região centro-oeste do país. Cotação do boi gordo para Cuiabá, fechou ontem a R$ 129,00. Região norte do estado, fechou a R$ 124,00. Região sudeste, R$ 128,00. E na região sudoeste, R$ 126,00. Nós temos cotação para você para a região nordeste do país. Você acompanha agora a cotação para a Lagoas, fechou a R$ 158,00. Já na região oeste da Bahia, R$ 141,00. Região sul da Bahia, R$ 139,00. E na região oeste do Maranhão, R$ 126,00. Temos cotação agora para você para a região norte do país. Cotação do boi gordo, preço à vista, segundo a agência Escote Consultoria. Para o Acre, R$ 122,50. Igualmente para a redenção no Pará, no Marabá, fechou a R$ 123,00. Para a Gominas, R$ 124,50. Região sudeste de Rondônia, R$ 126,00. Já na região sul do Tocantins, fechou a R$ 123,00. E na região norte do Tocantins, R$ 124,00. E você acompanhou cotação região por região do país, segundo os números da agência Rural Business. E ainda nesta edição, você acompanha os números, segundo a agência Rural Business. Perdão, você acompanhou com os números da agência Escote Consultoria. E daqui a pouco, teremos os números da agência Rural Business. E vamos saber agora como ficam as condições de solo para a semana, para todo o país. Quem traz para a gente as informações é a Graziella Gonçalves, nesta manhã de terça-feira. Parece que tem chuvas aí previstas para a região norte e também para a região centro-oeste do país. É isso mesmo, Graziella. Bom dia. Olá, bom dia a todos que nos assistem. Nesses últimos dias, a formação de um corredor de umidade da Amazônia voltou a aumentar as chuvas aqui sobre o interior do Brasil. A gente observa aqui a presença de nuvens carregadas em boa parte, especialmente desta área que vai desde o sudeste até o norte do Brasil. E agora, para os próximos dias, vai continuar chovendo forte. Isso deve recuperar a umidade do solo em boa parte do sudeste, onde principalmente a umidade vinha caindo entre Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E essa chuva pode também trazer transtornos para algumas áreas do centro e norte que já estão com o solo muito encharcado. Esse solo muito encharcado tem dificultado o escoamento de grãos por essas regiões e também o excesso de umidade tem sido um problema para as atividades do campo, especialmente colheita da soja e plantio do milho segundo a safra. Agora, para os próximos dias, o volume de água pode ultrapassar 100 milímetros em Minas Gerais. Então, é uma chuva que recupera a umidade do solo, mas pode trazer transtornos para algumas lavouras. Sobre o centro e norte do Brasil, o volume não será tão expressivo, mas ainda assim são esperadas chuvas abrangentes e frequentes, com volumes que devem variar de 30 a 50 milímetros em cinco dias. No sul do Brasil, a chuva deve dar uma trego pelo menos até a próxima sexta-feira, mas entre a sexta-feira e o final de semana, há risco de chuva forte na fronteira do Rio Grande do Sul-Curuguai e também entre o Vale do Itajaí e Santa Catarina e o leste paranaense. No nordeste, a chuva mais forte acontece sobre o oeste e norte da região. Por enquanto, ela não chega nas áreas mais secas do centro e leste da Bahia e todas as áreas litorâneas do leste da região. No segundo período, a chuva continua mais intensa aqui do sudeste ao norte do país. Teremos novamente a intensificação de um corredor de umidade da Amazônia, que ao longo da próxima semana deve trazer mais chuva forte aqui para o interior mineiro e boa parte do centro e norte do Brasil. Mais uma vez, essa chuva mantém o solo encharcado, mas pode ser um problema para as atividades no campo. Sobre o sul do país e o nordeste, previsão apenas de chuva isolada e de baixo volume acumulado durante a próxima semana. E nós vamos agora até a capital federal, até Brasília, onde temos para você informações com relação a uma reunião que foi realizada por lá com o tema dívida dos estados. O governo federal quer endurecer ainda mais as condições para que os estados participem do programa de recuperação fiscal. Quem traz para a gente mais informações é a repórter Raíssa Lomonte. Raíssa. O primeiro projeto aprovado pela Câmara flexibiliza as regras. O Palácio do Planalto assentou em parte. Há acordo apenas de que os estados podem ter um prazo maior para pagar o que devem à União. O pagamento pode ser também suspenso por até três anos. Para liberar o benefício, o Congresso e governo mantêm posições diferentes. A demonstração disso também foi no novo projeto encaminhado por Michel Temer na semana passada. Ele acrescentou todas as exigências que a Câmara Federal tinha retirado e deixou a lista de contrapartidas maior. Os estados que recorrem ao programa precisam autorizar a privatização de empresas dos setores financeiros, de energia e saneamento para quitar as dívidas. Vão ter que aumentar a alíquota previdenciária para no mínimo 14%, reduzir incentivos ou benefícios tributários em no mínimo 20%, proibir o aumento salarial de servidores, assim como a criação de cargos ou funções que aumentem a despesa. E concursos públicos também devem ser suspensos. Raíssa Lomonte para o SBA. E muitos caminhoneiros estão parados desde o último fim de semana no atoleiro da BR-163. Esses dias parados já acumulam uma perda de um fator de 50 milhões de reais para a produção. Muitos desses caminhoneiros estão tentando transportar soja. E eles têm que passar pelo estado do Mato Grosso para até chegar ao porto do Pará. Quem traz para a gente agora mais informações é o repórter Valdir Pacheco. Prejuízos milionários e generalizados são as consequências pelas péssimas condições de tráfego da BR-163, a partir do estado do Mato Grosso com o estado do Pará. O tráfego intenso de caminhões carregados de soja Mato Grosso em direção aos portos do norte do país e o excesso de chuva pioraram a situação da rodovia em alguns pontos no Pará, antes do porto de Miritituba. Cerca de 5 mil caminhões estão parados na BR que liga Sinop a Santarém. E as transportadoras já contabilizam prejuízo de 50 milhões de reais. A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a BIOV, e a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a NEC, calculam perdas diárias de 400 mil dólares com a interrupção no tráfego dos caminhões que transportam as mercadorias. Para os sojicultores, uma pausa no escoamento da produção preocupa. No médio norte do estado matogrossense, que origina o maior volume de soja do estado, Ainda resta muita soja a ser colhida de toda a área que foi plantada. Os armazéns estão repletos de soja. E dentro de mais alguns dias, inicia um outro congestionamento. A colheita de milho safrinha. Valdir Pacheco, para o SBA. A situação está bem complicada por lá e nós estaremos acompanhando de perto o decorrer das informações, porque é logicamente que 160 quilômetros de atoleiro para transportar soja é bem preocupante. E nós vamos agora voltar a falar dos números. Segundo a Agência Rural Business, você acompanha agora as cotações do boi gordo pelo país, região por região. A Agência Rural Business apresenta uma boiada diferenciada, uma boiada com boa logística e com um bom volume de carcaça. Acompanhe aqui os números. Cotação do boi gordo para a região sudeste, preço à vista. Em São Paulo fechou a 151 reais, Minas Gerais 140 e no Rio de Janeiro 149 reais. Você acompanha agora a cotação do boi gordo, preço à vista, para a região sul do país. Paraná 151 reais, Santa Catarina 159 e no Rio Grande do Sul 5 reais e 13 centavos o quilo vivo do boi gordo. Cotação para a região centro-oeste agora, Goiás 134 reais, Mato Grosso do Sul 139 e na região sul do Mato Grosso 134 reais. Cotação do boi gordo agora, preço à vista, para a região nordeste, Bahia fechou a 149 reais, Maranhão 133 reais. E você acompanha agora a cotação para a região norte do país, segundo os números da Agência Rural Business. Cotação para o Pará fechou a 131 reais, Tocantins 129 e Rondônia 132 reais. Se você quer participar do Bom Dia Produtor, não sabe como? Pelo aplicativo WhatsApp você pode mandar para a gente a sua mensagem, pode mandar para a gente a sua foto. Aliás, uma foto da sua produção rural, da sua propriedade rural também, da sua boiada, da sua lavoura. Aliás, a sua participação aqui é muito importante, nós queremos mostrar você aqui no Bom Dia Produtor. Então mande para a gente alguma imagem ou também um vídeo. O nosso número é 67992647810. A sua participação é muito importante, nós queremos você aqui no Bom Dia Produtor. E hoje é terça-feira, feriado nacional, mas durante esta semana nós teremos grandes leilões, grandes eventos com transmissão pelos canais do SBA. Você que é produtor rural, você que é pecuarista, investidor, quer fazer um grande investimento, com certeza nesta semana terá um evento aqui com transmissão pelo canal do Boi, que com certeza você terá muito interesse. Então por isso, mais uma vez, a gente conversa com Adriano de Val, que é o leiloeiro do SBA e que traz para a gente agora as informações desses eventos que serão transmitidos ainda nesta semana. Adriano, mais uma vez é com você. Olá, bom dia, mais uma vez sejam bem-vindos. Nesta outra participação eu vou destacar os leilões que acontecem no domingo, caneta e papel na mão e tome nota, porque neste domingo nós temos os leilões tradicionais da MB, começando às 10 horas, colocando à venda animais para cria, recria e engorda. Nós temos o leilão da Leiloboi, que acontece às 20 horas também. Vale muito a pena você estar antenado e fazer os seus investimentos. E nós temos o leilão virtual Fazenda Mato Dentro e os seus convidados. Este evento irá ao ar pelo Agrocanal, dentro do Mercado do Leite, às 10 horas e 30 minutos. São 60 vacas em lactação girolando que estarão à disposição do mercado. E depois nós temos o leilão Liquidação Total Girolando, trabalho que a Embrau Leilões estará realizando. Mais detalhes você pode conferir no site da Embrau Leilões. 85 vacas em lactação, 25 novilhas de inseminação artificial, 50 novilhas préns e 20 bezerras estarão à venda neste evento que a Embrau estará realizando no domingo, com transmissão pelo Agrocanal, a partir das 2 horas da tarde ou às 14, se você preferir. Ok? Assim encerramos a nossa participação, mas lembre-se, daqui a pouco o nosso reencontro será dentro da Agenda de Leilões, a partir das 10 horas e 30 minutos, pelo horário de Brasília. Um abraço a todos, uma semana abençoada e até lá. Adriano, obrigado pelas informações, pela participação. Adriano volta hoje, aqui nos canais do SBA, ou então amanhã, aqui no Bom Dia Produtor, sempre com as informações dos melhores leilões, com transmissão aqui pelos canais do SBA. E, neste ano, um dos maiores desafios do Ministério da Agricultura é com relação ao Plano Nacional de Sanidade Animal. Esse plano, ele prevê algumas mudanças com relação aos serviços veterinários. Ele quer intensificar as emergências sanitárias e também agilizar as indenizações em casos de sacrifício animal. Quem traz para a gente agora mais informações com relação ao Plano Nacional de Sanidade Animal é a repórter Raíssa Lumonte, direto de Brasília. Raíssa? O Plano Nacional de Sanidade Animal vai ser finalizado neste ano pelo Ministério da Agricultura. Entre os objetivos está a avaliação dos serviços veterinários nos estados. Ainda em 2017, vai ser estruturado o Sistema Brasileiro de Vigilância e Emergências Veterinárias. O projeto cuida da organização de técnicas voltadas à vigilância das doenças dos animais, desde a prevenção, detecção até a contenção de focos. O sistema deve ter também um aplicativo com módulos de atendimento a ocorrências zoossanitárias e gestão de programas sanitários. Segundo o Ministério, na Bovinocultura, 2017 é o ano de buscar condições do país livre de febre afitosa para em 2018 ter esse status reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal. Na reunião da Comissão Sul-Americana para a Luta contra a Febre Afitosa, que vai ser em abril, os participantes vão tratar da estratégia para a retirada gradual da vacinação contra a doença. O plano de contingência e o manual de fiscalização da vacinação e venda de vacinas foram revisados em 2016 e vão ser publicados neste ano como um suporte às ações do programa. Mais informações sobre este plano do Ministério no site agricultura.gov.br. Raíssa Alomonte para o SBA. Obrigado, Raíssa, pelas informações. Nós teremos mais informações daqui a pouquinho, direto da capital federal, direto de Brasília. E no Mato Grosso, produtores estão cada vez mais alinhando tecnologia à produção. Foi lançado recentemente por lá o arroz sequeiro, que é irresistente a herbicidas. Quem traz agora para a gente as informações é o repórter Valdir Pacheco. A tecnologia no campo anda a passos largos. O produtor está se tornando cada vez mais eficiente da porteira para dentro, graças aos avanços das tecnologias hoje disponíveis. Uma empresa do norte do estado que desenvolve pesquisas ligadas ao agronegócio matogrossense lança uma nova variedade de arroz resistentes a herbicidas. Esta é a primeira variedade de arroz mutagênico para o cultivo em terras altas. E o grande atrativo é a redução nos custos operacionais com herbicida. Como que é o manejo dele? Planta-se esse arroz, 25 dias de plantio, aplica-se um produto chamado Kifix Tabaspe, 70 gramas. 10 dias após, mais 70 gramas. Esse produto vai segurar toda a folha larga, toda a folha estreita e não vai dar fita no arroz. Então, essa é a diferencial que ele tem comparando-se com outras variedades. As outras variedades que existem no mercado, aplica-se no mínimo 3 aplicações de herbicida. Há mais do que esse arroz, do que o AP. Usa-se o Herbadox, pré-emergente, depois a Lye, o 2,4-D, clincher. Então, são muitos herbicidas que ficam caras, tornam-se caras ao custo da lavoura. Além de, às vezes, dar fito e muitas vezes não funcionarem. Esta tecnologia é inédita para a cultura do arroz sequeiro, ou seja, de terras altas. Muito cultivado no centro-oeste e norte do Brasil. Lá no sul, para o arroz irrigado, já existem variedades resistentes a esse produto. Na verdade, o princípio ativo do produto é a hemidazolinona, a molécula. Lá já existe, na Argentina já existe. Para a sequeira é o primeiro, é uma novidade. Imagine só o Mato Grosso, Rondônia, Tocantins, Maranhão, que plantam muito arroz de sequeiro, com essa tecnologia. O produtor pode fazer soja, colhe, planta esse arroz e aplica depois esse produto, porque o problema é as plantas daninhas. O problema é controlar as plantas daninhas no arroz. Então, é uma tecnologia sensacional, que só vem agregar valor para o produtor, vem aí diminuir custos, diminuir riscos, interessantíssimo. Material não muito exigente de solo, devido à rusticidade em sua genética. Mas é um material muito rústico a campo, muito rústico com relação a solos e clima, material muito produtivo, potencial produtivo muito bom, e além do mais da panela, que é isso que a indústria quer. E agora você acompanha a relação de troca entre o boi gordo e gado de reposição, boi magro, garrote e bezerro, com números da agência Escorte Consultoria. E nós começamos pela região sudeste do país. Nós começamos com a região sul de Minas Gerais. Você acompanha aqui a relação de troca. A relação de troca ficou da seguinte forma. Fechou na última sexta-feira a cotação em Minas Gerais, na região sul de Minas Gerais, a R$ 135,00 a rouba do boi gordo. Já o boi magro está sendo cotado em Minas Gerais a R$ 1.700,00. A relação de troca ficou de um boi gordo para adquirir 1,3 boi magro. O garrote está valendo R$ 1.370,00. A relação de troca é de um boi gordo para a compra de 1,7 garrote. Já o bezerro está sendo cotado em R$ 1.170,00. A relação de troca ficou de um boi gordo para a aquisição de 1,9 bezerro. Nós vamos agora para o estado do Rio de Janeiro, onde a cotação do boi gordo fechou na última sexta-feira a R$ 143,00 a rouba. Você acompanha aqui. O boi magro está sendo cotado em R$ 1.780,00. A relação de troca ficou de um boi gordo para adquirir 1,3 boi magro. O garrote no Rio de Janeiro está valendo R$ 1.450,00. A relação de troca é de um boi gordo para a compra de 1,7 garrote. E já o bezerro está valendo R$ 1.310,00. A relação de troca ficou de um boi gordo para a aquisição de 1,8 bezerro. E nós temos agora a relação de troca no estado de São Paulo. Nós tomamos como base a referência Barretos. O peixe do boi gordo fechou na última sexta-feira a R$ 145,00 a rouba. O boi magro está sendo cotado em R$ 1.880,00. A relação de troca é de um boi gordo para adquirir 1,3 boi magro. O garrote está valendo R$ 1.560,00. A relação de troca é de um boi gordo para a compra de 1,6 garrote. E o bezerro está sendo cotado em R$ 1.240,00. A relação de troca ficou de um boi gordo para a aquisição de dois bezerros. E nós temos para você daqui a pouquinho mais informações com relação ao mercado de reposição. Também é bom lembrar que essa relação de troca foi feita com base nos dados da última sexta-feira, que foi o último dia útil com fechamento pela agência Scott Consultoria. Ontem não teve fechamento pela agência Scott Consultoria. Então, essa relação de troca foi feita com base nos dados da última sexta-feira. Hoje, feriado nacional, tem muito produtor rural que está trabalhando. Porque é assim mesmo. Produtor rural não tem carnaval, não tem feriado, tem que trabalhar a campo para que o Brasil não pare. E por isso, o SBA fez uma homenagem aos produtores rurais. Você acompanha agora o clipe em homenagem aos produtores rurais que o SBA fez. Na sequência, nós teremos um breve intervalo. Assista! Obrigado ao homem do canto Pelo leite, o café e o pão Deus abençoe os braços que fazem O suado cultivo do chão Obrigado ao homem do campo Pela carne, o arroz e o feijão Os legumes, verduras e frutas E as ervas do nosso sertão Obrigado ao homem do campo Pela madeira da construção Pelo coro e os fios, dez roupas Que agasalham a nossa nação Pelo coro e os fios, dez roupas Que agasalham a nossa nação E obrigado ao homem do campo O boiadeiro e o lavrador O patrão que dirige a fazenda O irmão que dirige o trator Obrigado ao homem do campo O estudante e o professor A quem fecunda o solo cansado Recuperando o antigo valor Obrigado ao homem do campo Do oeste, do norte e do sul Sertanejo da pele queimada Do sol que brilha no céu azul Sertanejo da pele queimada Do sol que brilha no céu azul E obrigado ao homem do campo Que deu a vida pelo Brasil Seus atletas, heróis e soldados Que a santa terra já cobriu Obrigado ao homem do campo Que ainda guarda com zelo a raiz Da cultura, da fé, dos costumes E valores do nosso país Obrigado ao homem do campo Pela semeadura do chão E pela conservação do folclore Empunhando a viola na mão E pela conservação do folclore Empunhando a viola na mão Você já imaginou o carnaval Sem o produtor rural? Uma homenagem do sistema brasileiro Do agronegócio Ao produtor rural brasileiro E foi realizado em Sinop No Mato Grosso O programa Soja Livre Onde foi apresentada Novas cultivares de soja Essas cultivares são sojas Mais resistentes Quem traz pra gente agora Mais informações sobre essas novas Cultivares de soja É o jornalista Valdir Pacheco Acompanhe Produtores e técnicos Participaram do dia de campo Do programa Soja Livre Realizado na Embrapa Agrossilvio Pastoril O evento apresentou Novas cultivares de soja Com alto potencial produtivo Desenvolvidas pela Embrapa Em empresas privadas parceiras E aqui no sítio tecnológico Da Embrapa Os participantes estão conhecendo As oito variedades De soja convencional Escolhidas pelo programa Soja Livre Entre os materiais Há diferentes características De ciclos produtivos E resistência a nematóides Procura colocar Nesses oito materiais Os materiais mais adaptados E mais interessantes Para o produtor O dia de campo ainda abordou O grande mercado De soja convencional Que agrega um valor comercial Diferenciado Soja convencional no mercado Tem recebido um prêmio A mais em dinheiro Hoje a soja convencional Está sendo comercializada A dez reais a mais por saco É o que o pessoal Das comercializadoras Tem passado para a gente Mas existiu negociações anteriores Que foram até vinte Trinta reais a mais por saco É claro que esse preço Que é pago para a soja convencional Varia em condição da demanda E da condição externa De requerimento desse material O programa Soja Livre Apresenta na vitrine Cultivares convencionais Que atendam as diversas características De manejo numa propriedade O programa Soja Livre Traz sempre na sua vitrine Opções de cultivares Com diferentes resistências A doenças Com exigências A fertilidades diversas Que atendam A característica de manejo Dentro da propriedade O que a gente passa Na mensagem de Soja Livre É que hoje o produtor Tem que estar atento Às características De cada cultivar Na hora de fazer O posicionamento A escolha Adequada De cada cultivar Para cada talhão Da propriedade Porque nós não podemos Pegar um material Que não tem resistência Nenhuma a nematóide Por exemplo E implantá-lo Em um talhão Que tem problema Com nematóide A gente vai ter Queda de produtividade Da mesma forma Nós não podemos Pegar um material Que é altamente produtivo Em áreas de alta fertilidade E querer posicioná-lo Em um talhão Que tem baixa fertilidade Existem materiais Hoje no mercado Que respondem bem A cada condição De manejo Com bom ganho Com bom ganho E boa produtividade Então hoje o produtor Precisa estar bem atento Ao portfólio De cultivares Que ele tem À disposição E fazer o posicionamento Correto E o nosso trabalho É justamente trazer Essa opção Para o agricultor Outros dez eventos Estão sendo realizados Em regiões produtoras De grãos Em Mato Grosso O Aldir Pacheco Para o SBA E no próximo dia 4 de março 2 da tarde Acontece pelo AgroCanal O sétimo leilão King Horse Sail Esse leilão Que é uma parceria Da WV Leilões Juntamente com a Taquari Horse Esse evento Vai estar sendo apresentado Ao mercado Animais 4 de milha Você tem agora Uma entrevista Que o Ariano de Val Fez Com a Patrícia Miglioli Que é uma das organizadoras Desse importante evento Acompanhe No próximo dia 4 de março Acontece o leilão King Horse Sail Uma parceria Com a Fazenda Manaus E a Fazenda Gruta Azul Evento este Que já está Na sua terceira edição Por isso Eu vou conversar Com a Patrícia Leite Miglioli E ela vai trazer Nos informações A respeito desse leilão E reforçar Para o convite Patrícia É um leilão Tradicionalismo Dentro do quarto de milha Isso mesmo O leilão vem acontecendo Há alguns anos E de 3 anos para cá Firmou-se essa parceria Entre nós E a Fazenda Manaus Certo O leilão já tem um tempo Que acontece Mas a parceria acontece Há 3 anos Isso Isso mesmo Aí de lá para cá A gente vem sempre conversando Buscando melhorar O leilão Cada vez mais Para atender As necessidades do mercado Vocês realizaram recentemente Uma prova Derby Que aconteceu aqui no Mato Grosso do Sul Lá na Fazenda Gruta Azul Foi um sucesso absoluto Eu acho que uma prova como essa Ela consolida E mostra para o mercado O que vocês são capazes De apresentar no leilão É isso mesmo A gente fez a prova Alguns dias atrás Foi um sucesso Público O pessoal do Brasil inteiro Esteve aqui E o que teve ali na prova É o que tem no leilão Porque a gente acha Que o cavalo quarto de milha Ele é um cavalo funcional Então tudo que nós produzimos A gente coloca na pista Para ser provado E é o que acontece É o que aconteceu Inclusive um dos animais Que vai estar no leilão Ganhou a prova lá Em uma das categorias E entre vários outros Também animais ganhadores Ou produtores de ganhadores Que vão estar Entendi Patrícia Como que está formatado Esse leilão Qual que é a intenção As categorias dos animais Que vão à venda No próximo dia 4 de março Seremos nós A Fazenda Gruta Azul A Fazenda Manaus Mais convidados Que estão levando animais Super selecionados Para o King Horse Então vão ter animais De geração De ano e meio Pontos da geração 2015 Animais já de 2016 Início de doma Animais início de treinamento Geração 2014 2013 Já animais em competição Éguas ganhadoras Inclusive a gente vai colocar Nós vamos colocar Nossas duas melhores Éguas de apartação Ali no leilão Em um lote duplo Aí vamos ter também Matrizes nacionais Importadas Prenhas de garanhões Nacionais importados E também um garanhão Um jovem garanhão Importado no ventre Patrícia Você falou que Vocês mesmos vão colocar Duas fêmeas Interessantíssimas Que vocês vão tirar Do plantel de vocês É até desprendimento É cortar na carne Como é que é isso? A gente produz animais Com essa extrema qualidade Como vocês fazem E o Brasil inteiro Vocês são referência Para o Brasil inteiro E aí você pega Duas fêmeas Que é o animal mais procurado Que é a ferramenta Para fazer Tropa de qualidade E coloca à disposição No mercado É isso mesmo Além de tudo A gente ama montar A gente gosta de montar Gosta de montar Em animal bom Só que o mercado Das provas Ele tem uma demanda Muito grande Por animais jovens Para a competição E não tem muita oferta Desse tipo de animal No mercado Como nós A gente tem os animais Temos a criação Tudo E o leilão A gente resolveu E falou Por que não colocar? Entendi Inclusive uma delas É a melhor Ego do ranking Da BQM Esse ano Filha do líder Também como reprodutora Do Skets King Com a do Alena Top CD Que é a líder Como reprodutora No ranking É Uma É essa outra É a atual campeã Do derby da Anca Também Filha do Spook and Smart Tinha uma ego Peptobo Small Então assim Vai num lote duplo O que ficar para a gente A gente fica feliz O que for vendido A gente fica feliz também Porque sabe que a pessoa Que comprar Vai estar muito satisfeita E é o que a gente quer Fomentar também As competições Colocando esses animais Não ficando só com a gente Colocando para as outras pessoas Também Poderem montar E desfrutar Do que realmente É um cavalo de apartação Existem vários leilões Que são referência No Brasil Agora o de vocês O King Horse Seio Ele é uma referência Então acredito eu Que o quartista Do Brasil Ele fica aguardando Esse evento acontecer Porque às vezes Ele quer comprar Um animal Como você mencionou Essas duas fêmeas Que vai num lote duplo O comprador vai escolher uma Você diz que Às vezes ele fica aguardando O leilão de vocês acontecer Fala Peraí Eu vou aguardar O King Horse Seio Porque lá eu sei Que vem produto de qualidade Então Ele já fica aguardando Para implementar o seu plantel É um evento diferenciado É um evento diferenciado É o primeiro Leilão Aqui no estado É o primeiro grande Leilão do ano Aqui no estado Acho que o pessoal Fica naquela expectativa Mesmo E já sabendo O que vai ser Seu ofertado Realmente Acaba esperando Ali aqueles animais A gente já tem tido Bastante procura Tanto dos nossos animais Como dos animais Da Manaus E dos convidados O pessoal vem falando Bem do leilão Então acredito Que vai ser um sucesso O trabalho da Fazenda Manaus O Brasil inteiro Conhece também Agora quando você fala De convidados É interessante Porque o convidado Sabendo da performance Do leilão Ele pensa Poxa vida Eu tenho que levar O que eu tenho de melhor Eu não posso passar vergonha lá E é isso que acontece Então dessa forma Dá um up no leilão O leilão fica realmente Nivela por cima Sim, com certeza O pessoal está trazendo Filhos do Shiner Sambel H-Doce The Player Que são animais produtores No laço comprido Do Reidículos Enfim Vários animais Produtores Animais de cor Que também é o que o pessoal quer Então o pessoal traz Realmente o que tem de melhor O pessoal hoje está procurando Uma tropa mais colorida O pessoal quer um animal mais É verdade Essa é a tendência de mercado A gente percebe isso Que quando você vê Um animal rosilho Se vê um animal Com uma cor diferenciada Uma pelagem diferenciada Parece que tem uma aceitação maior As pessoas procuram Porque todo mundo quer montar Num cavalo que tem um bom papel Um cavalo que tem um sangue azul Mas todo mundo quer montar Um cavalo bonito também Também, né? É verdade Também Patrícia, quantos animais serão vendidos? Serão vendidos 52 animais E 4 garanhões serão apresentados Para venda de cobertura também Entendi Então é um evento bastante esperado No Mato Grosso do Sul E no Brasil inteiro Dia 4 de março Isso É isso A WV empresa que estará realizando WV Itacoari Dia 4 de março Às 14 horas Na Acrisul Na Acrisul Isso Esse leilão dia 4 de março Ah, tá Ele não acontece dentro da Expo Grande Não, porque a Expo Grande é em abril, né? Isso, não Ele vem antes da Expo Grande Antes da Expo Grande É o primeiro leilão do Mato Grosso do Sul Um dos primeiros no Brasil também É de expressão, né? Isso É Maravilha Patrícia, agradeço a sua presença Desejo a você boa sorte E aí, julgando pela qualidade Dos animais que vocês apresentam Tanto vocês como a Fazenda Manaus E os convidados Eu tenho certeza que o leilão será um sucesso Com certeza, muito obrigada Tudo de bom Obrigada O evento acontece no próximo dia 4 de março Às 2 da tarde pelo AgroCanal Nós estaremos assim cobrindo Esse grande evento É o leilão King Horse Sail A sua sétima edição Que você assiste aqui pelos canais do SBA E a transmissão será pelo AgroCanal E agora nós temos para você informações Com relação à colheita de soja Em Mato Grosso do Sul A região norte do Mato Grosso do Sul A colheita de soja avança Mas o plantio do milho ainda segue mais cauteloso A repórter Miriam Valadares Esteve em São Gabriel do Oeste Em Mato Grosso do Sul E acompanhou a situação das lavouras por lá Vamos ver Filho de agricultor Rodrigo Flis Traz no sangue a paixão pela terra A gente aprendeu muito com o meu pai E um pouco a gente vem pegando A tecnologia nova que tem no mercado Em época de colheita Rodrigo é quem opera uma das máquinas Na Fazenda Santa Luzia Que fica em São Gabriel do Oeste No Mato Grosso do Sul Os trabalhos seguem até o dia 5 de março Dos 780 hectares plantados 440 já foram colhidos Nesta safra O agricultor espera colher 65 sacas por hectare Com clima favorável A espera agora é por melhores preços A grande parte Uns 50, 60% já está comercializado Vocês fizeram um bom negócio lá atrás É, o mercado estava rodando bem melhor Agora está só baixando Então vamos esperar ver o que vai Prender a gente Em Mato Grosso do Sul A expectativa de colheita É de aproximadamente 7 milhões e 800 mil toneladas de soja No Sindicato Rural do Município Conversamos com o presidente Júlio Bortolini Que nos deu uma visão do mercado da oleaginosa na região Nos últimos 20 dias O valor pago pelo grão Teve queda de 7% a 8% Em relação ao ano passado Quem travou preços lá no ano passado Já prevendo a essa safra Está cumprindo os contratos Fazendo entrega Quem trocou soja por insumos agrícolas Também está fazendo as suas entregas O restante está meio cauteloso ainda Com a venda do produto Que está variando entre 60 a 63 reais a saca E tem gente que está entregando os contratos do ano passado A 73 Então há uma defasagem grande Do quem não travou preços Para quem já tem os preços garantidos Então esses que não travaram Ainda vão esperar um pouco Para comercializar Na expectativa de que o dólar reaja Que é o que vai interferir diretamente no preço É o câmbio Nós estamos com um câmbio hoje de 3,25 3,30 O ano passado nós trabalhamos com um câmbio de 3,50 Durante o ano Então há um descasamento nos preços Por conta até porque os insumos subiram Nós compramos insumos a 3,40 3,50 E hoje o dólar 3,30 Para pagar o insumo Vai ter um custo adicional em cima Então o produtor está cauteloso E vai esperar um pouco mais para comercializar A medida em que a soja é retirada dos campos Os agricultores iniciam o plantio do milho Para Mato Grosso do Sul A ProSoja MS estima a produção de quase 8,8 milhões de toneladas de milho O mercado futuro sinaliza queda nos preços do grão O que tem deixado os agricultores cautelosos Nós temos gente Temos produtores de São Gabriel Que comercializaram antecipadamente o milho Em outubro do ano passado A 33, 34 reais Para entregar Agora em junho e julho Nós tivemos um grupo de produtores Que comercializaram o milho entre 27 e 28 Com troca de insumos E temos um grupo que comprou os insumos Mas não travou o milho Esse ele não vai Provavelmente não planta mais Eu vou te falar por quê Porque o milho está previsto ter um preço de 17 a 18 reais em junho Um custo de produção hoje de 2.400 reais ao hectare Nós precisaríamos aí de praticamente 130 sacas para empatar A nossa média nunca chegou a esse ponto Na Fazenda Santa Luzia O plantio do milho só acontece Porque as negociações foram feitas antecipadamente Comercialização O milho recaiu muito em relação ao ano passado E o nosso custo ficou muito alto Então hoje se for fazer uma média de grãos por custo hectare Vai estar quase na média de uns 100 sacos de custo por hectare Nesse preço de hoje Aqui vocês vão conseguir fechar a conta ou não? Tem que colher bem Se não colher não fecha A tristeza de uns faz a alegria de outros Este ano quem vai se dar bem Quem vai fazer a festa Serão os confinadores e criadores de aves e suínos O que preocupa na verdade a gente que está na direção sindical É esse descasamento entre as cadeias Depende de um ir mal para o outro ir bem Depende de um ir bem para o outro ir mal Então nas duas cadeias Tem lucro e tem prejuízo E o que a gente gostaria é que isso fosse Melhor dimensionado, entendeu? Para que os dois tivessem atividade contínua E que os dois tivessem renda nas duas atividades Uma nova oportunidade surge através da massa falida boi gordo As fazendas Realeza do Guaporé 1 e 2 Localizadas em Comodoro, no Mato Grosso Que juntas, somam mais de 131 mil hectares Serão leiloadas com as mesmas condições de pagamento de um ano atrás A falta de pagamento do arrematante Permitiu que o agronegócio volte a sua atenção Para essa raridade de propriedade E que é claro, você possa fazer um excelente negócio Através de um novo leilão E você vai conhecer agora um pouco mais Das fazendas da massa falida boi gordo Acompanhe Mato Grosso Mato Grosso nos últimos anos O município de Comodoro está localizado no sudoeste do estado E é conhecido como uma região que integra sistemas produtivos O município localiza-se em duas sub-bacias hidrográficas A do Guaporé e a sub-bacia do Juruena Uma das características naturais São os rios de águas cristalinas Que correm em direção norte Pois são afluentes da bacia amazônica E é exatamente nesta região Que estão as melhores áreas agricultáveis Das fazendas Realeza do Guaporé 1 e 2 Da massa falida boi gordo A região cultiva na safra principal A soja Logo em seguida vem a segunda safra Com as opções de milho, algodão, girassol, feijão e boi safrinha Por estar em uma região privilegiada Comodoro tem uma das melhores logísticas Para escoar a sua produção Através do porto de Porto Velho, Rondônia Distante aproximadamente 800 quilômetros Com rodovia asfaltada Em excelente estado de conservação O que diminui significativamente O custo com o frete Uma nova oportunidade de negócio Surge na boi gordo Os 131 mil hectares Voltam a ser leiloados E com as mesmas condições de pagamento De um ano atrás A falta de pagamento do arrematante Permitiu que o agronegócio matogrossense Volte a sua atenção Para essa raridade de propriedade rural E possa agora em um novo leilão Fazer um excelente negócio As melhores áreas agricultáveis Da massa falida boi gordo Estarão disponíveis em um novo leilão Que inicia no dia 24 de fevereiro E vai até o dia 21 de março de 2017 Você poderá acompanhar pela internet E dar o seu lance No endereço eletrônico Que aparece no seu vídeo www.lute.com.br Ou pelo telefone 0 operadora 11 32662771 0 operadora 11 32662771 O produtor rural que quer expandir seus negócios Tem essa grande oportunidade Através das fazendas da massa falida boi gordo São as fazendas reunidas Guaporé 1 e 2 localizadas em Comodoro Em Mato Grosso Elas juntas Somam mais de 131 mil hectares Estão voltando ao mercado Com as mesmas condições do primeiro leilão Então se você é produtor rural Se você é investidor e tem interesse Você vai acompanhar aqui pelos canais do SBA Mais informações com relação ao leilão judicial Da massa falida boi gordo E agora nós vamos falar sobre o mercado do boi gordo Você acompanha agora o indicador Segundo a agência Rural Business O preço médio Brasil Na primeira quinzena do mês de fevereiro Os números haviam apresentado uma estabilidade A média Brasil chegou ao patamar de R$ 141 Na primeira quinzena de fevereiro Já na segunda quinzena Esses preços caíram R$ 1 Mas mesmo assim permanecem estáveis Você acompanha agora o indicador Preço médio Brasil do boi gordo Com base em 14 praças de produção E esse estudo é feito diariamente Pela agência Rural Business Vamos acompanhar aqui O preço médio Brasil do boi gordo No dia 27 do mês de janeiro Estava sendo cotado em R$ 143,67 Já no dia 31 do mês de janeiro O último dia do mês de janeiro Chegou ao patamar de R$ 143 No dia 7 de fevereiro Ficou em R$ 142,50 Já no dia 15 do mês de fevereiro No meio do mês Ficou em R$ 140,86 No dia 23 de fevereiro Chegou ao patamar de R$ 140,43 E ontem, dia 27 Chegou ao patamar de R$ 140,99 Apresentou nesses 30 dias Uma variação de 1,87% E você acompanhou o preço médio do boi gordo Segundo dados da agência Rural Business Você acompanha agora as cotações do boi magro pelo país E você produtor rural Você telespectador do Bom Dia Produtor Você pode participar junto com a gente aqui do nosso programa Se você não participou ainda Mande pra gente a sua mensagem Também a sua foto Aliás, a foto da sua propriedade rural Do seu gado Da sua plantação agrícola Nosso número é o 67992647810 Nós recebemos fotos aqui hoje Vamos ver aqui Fotos que foram mandadas pelo Ismael Morador de Altamira, no Pará Oi, Ismael Bom dia pra você aí, viu? Ele mandou pra gente fotos Da produção rural Que fica no sítio Bela Vista Olha só Um gadão bonito também, né? Que o Ismael mandou pra gente Olha o Ismael aí, ó Oi, Ismael Pra você Um forte abraço E um monte de abraço a todos aí De Altamira, no Pará Obrigado pela participação Pelas fotos Eu deixo você com as imagens do Ismael Nós vamos a um breve intervalo comercial Voltamos daqui a pouquinho Com mais Bom Dia Produtor Na sua manhã de terça-feira Filiado Nacional E você aqui, junto com a gente Pra você um bom dia Mais uma vez eu quero Chamar a sua atenção Quero convidar você, produtor rural Pra participar do Bom Dia Produtor É muito fácil Basta você mandar pra gente A sua mensagem Através do aplicativo WhatsApp Que está fazendo o maior sucesso O número é o 67992647810 Aproveita que você está aí Trabalhando, está na lida Manda pra gente a foto Da sua propriedade rural Do seu gadão Da sua plantação agrícola E nós vamos mostrar aqui No Bom Dia Produtor E na próxima sexta-feira O canal do Boi Transmite o leilão virtual Integração matrizes Você tem agora o convite Do Marcelo Da Smatiagro Marcelo Bem amigos, aqui quem fala É Marcelo Soler E eu tenho um convite Pra fazer pra vocês Dia 3 de março Às 20 horas e 30 minutos Pelo canal do Boi Leilão virtual Matrizes Nelore Integração Serão 45 lotes individuais Sendo 43 matrizes Prenhas Ou paridas Que vão de novidas De 20 meses A vacas de 70 meses Com uma avaliação positiva Dentro do PMGZ Da ABCZ Com total garantia De fertilidade E de melhoramento genético Entre esses lotes Também teremos duas Prenhas Sendo Sexadas de fêmea Sendo uma neta da Jordânia Que é a família espanhola E a segunda neta da Flagra Que é simplesmente Uma grande campeã nacional Realmente uma oportunidade Imperdível Com condições Extraordinárias Que é a Smart Agro Leiloeira Que promove esse evento Traz até você Nessa noite De 3 de março Às 20 horas e 30 minutos Pelo canal do Boi Contamos com você Leilão virtual Matrizes Melhor Integração Um forte abraço E até lá Obrigado Marcelo Pelo convite Então o leilão acontece Na próxima sexta-feira Aqui pelo canal do Boi E agora nós vamos até O Rio Grande do Sul Por lá produtores Estão utilizando De coleiras Para fazer Um mapeamento Nas vacas leiteiras Através das coleiras Eles podem identificar O sil E também Se existe algum animal doente As informações Na reportagem De Viviane Lara Na fazenda Agropol O melhoramento Na produção leiteira É constante Nos últimos dois anos Os investimentos Foram em infraestrutura O confinamento Ajudou a elevar a produção Mas os desafios Continuavam com o plantel De 86 vacas leiteiras Desta vez O índice de preenheza Era insatisfatório E o produtor Foi em busca De tecnologia Para minimizar as falhas A gente tinha muito problema Principalmente Em caso de funcionários Não conseguiam identificar E saber o ponto certo De disseminação Como a gente não identificava Principalmente Animais de muita alta produção Não demonstravam o sil Então não sabendo No momento certo Ou às vezes Muitas vezes Não inseminando Por falta De demonstração De sil Como tinha muitos animais Que não demonstravam Com esse sistema A gente começou A pegar esse sil Então automaticamente Já aumentando O índice de preenheza A alternativa Encontrada por Charles Foi através de uma coleira Que realiza o monitoramento 24 horas por dia Dos animais Os resultados Foram tão satisfatórios Que em apenas 6 meses Todo o plantel Estava utilizando o sistema No princípio A gente começou Com 30 coleiras Tanto para A questão de Familiar com o sistema E depois Como a gente viu Que o sistema funciona A gente acabou Optando para botar Em todos os animais As informações coletadas Pela coleira São transmitidas Para uma central Onde são analisadas Por especialistas E esses dados São repassados Aos produtores Em 2 a 3 momentos Do dia A gente faz Um acesso remoto A essa propriedade E analisa Esses dados Baseados Nas informações Que a coleira coleta Essas informações Vêm para cá Para a nossa central Que a gente chama De Calmet E uma equipe técnica Analisa esses dados Observando Os animais Que estão em si Qual a situação Daqueles animais Se eles estão Com algum problema De saúde Se tem que Observar Ou analisar Algum animal Específico E orienta Os clientes Via WhatsApp Todos eles recebem Essas informações Via WhatsApp E aí ele vai fazer A análise Desses animais A coleira Identifica Três níveis De comportamento O tempo de atividade Ruminação E ósseo A equipe técnica Possui um padrão De comportamento E a partir Deste padrão Os profissionais Conseguem identificar Alterações No animal A vaca Ela tem um certo padrão Então quando ela sai Desse padrão A gente Observa Essa variação Por exemplo Quando uma vaca Entra num cio Ela aumenta O tempo de atividade E por aumentar O tempo de atividade Ela vai comer menos Vai ficar menos tempo Se alimentando Tendê-se a ruminar menos O sistema Matematicamente Identifica Essa variação E alerta O horário Em que teve início Esse cio E nós orientamos O produtor A inseminar Segundo Leonardo Um dos criadores Do sistema A coleira Foi desenvolvida Para atender A necessidade Do produtor brasileiro Principalmente A parte de pecuária Tem uma defasagem Muito grande Nessa área De tecnologia Os produtos Que são comercializados Em sua grande maioria Vem de fora do Brasil A um preço Muito caro Para o produtor E isso demora Muito tempo Para ele conseguir Ver os benefícios Desse produto Isso reverter Numa maior rentabilidade Para o produtor Ou ainda são produtos Que muitas vezes Não são feitos Para uma realidade local Para uma realidade Nacional Do produtor Brasileiro mesmo O suporte Oferecido pela equipe Do sistema Otimiza o trabalho Dos profissionais Que atuam Nas propriedades A coleira Ela é uma informação Mais qualificada Hoje a gente trabalha Com propriedades Que na nossa Entrega de informações A gente entrega Não só para o produtor Mas para o veterinário Da fazenda Para o técnico Da propriedade A nossa intenção Não é substituir O trabalho desse técnico Mas qualificar O trabalho dele 8 horas e 32 minutos E na região sul do país A chuva É por lá De uma trégua O que tem beneficiado A colheita de arroz Principalmente No Rio Grande do Sul Mas será que existe Previsão de chuva Para outras regiões Do país? Quem traz para a gente Agora As informações É a Nadiera Pereira Direto da Somar Meteorologia Nadiera Conta para a gente Como fica a situação Em todo o país No sul do Brasil Tivemos bons episódios De chuva Nas últimas semanas Isso garantiu Altos níveis de umidade No solo Que ultrapassam 70% Desde o interior gaúcho Até boa parte do Paraná No entanto Nesses últimos dias A chuva diminuiu Especialmente no Rio Grande do Sul Isso tem favorecido A colheita do arroz No entanto A trégua da chuva Será curta E já a partir Da próxima sexta-feira Vai voltar a chover forte E justamente Aqui na fronteira oeste Do Rio Grande do Sul Uma importante área Produtora de arroz O volume de água Pode ultrapassar 70 milímetros Entre a sexta-feira E o final de semana Então é uma chuva Que pode comprometer As atividades de colheita Chove de forma intensa Também Sobre a região Do Vale do Itajaí Santa Catarina E o leste paranaense Nas demais áreas Da região sul Previsão apenas De chuva isolada E de baixo volume acumulado Nas próximas madrugadas Temperaturas amenas Que variam de 15 a 19 graus Na maior parte Do interior da região sul E tardes bem quentes Principalmente No centro-oeste gaúcho Onde as máximas Ultrapassam 35 graus Durante as tardes Na próxima semana A chuva diminui de intensidade Tem previsão Para pancadas de chuva Na maior parte Dos três estados Mas com baixo volume Indicando que as pancadas Serão alternadas Com períodos mais longos De tempo seco E isso vai beneficiar Tanto a colheita do arroz No Rio Grande do Sul E em Santa Catarina Como o plantio Do milho Segunda safra Sobre o Paraná Durante as madrugadas Da próxima semana A temperatura Fica um pouco mais baixa Mínimas variando De 13 a 15 graus Em boa parte Do interior Dos três estados E a temperatura Também não sobe Muito à tarde Como nos últimos dias Faz calor Ainda aqui Sobre o centro Entre o oeste gaúcho O oeste de Santa Catarina E Paranaís Mas não será um calor Tão intenso A máxima fica em torno Dos 30 graus Durante as tardes No sudeste do Brasil Voltou a chover forte Nesses últimos dias Isso já se reflete No aumento da umidade No solo Principalmente entre São Paulo E Triângulo Mineiro A chuva ainda não chegou De forma intensa Sobre o norte De Minas Gerais Espírito Santo E Rio de Janeiro Que ainda apresenta O grande déficit hídrico Agora para os próximos dias Tem previsão de chuva Em praticamente todo o sudeste E com altos volumes Principalmente no interior mineiro Aqui sobre o interior do estado Pode chover até 100 milímetros Em 5 dias É uma chuva Que pode trazer transtornos Apesar de recuperar A umidade no solo Sobre o estado de São Paulo O volume deve variar De 30 a 50 milímetros O que mantém Boas condições de umidade Especialmente para as áreas Produtoras de café Do estado Agora nesse próximo período A gente observa Que as temperaturas Ficam mais amenas Mínimas em torno de 16 Até 19 graus Em boa parte do interior Da região E durante as tardes A temperatura sobe Mas principalmente Aqui no extremo oeste Paulista Norte de Minas Gerais E algumas áreas pontuais Entre Espírito Santo E Rio de Janeiro O calor já não será Tão extremo No interior da região Como a gente Vinha observando Nas últimas semanas As máximas Devem ficar Próximas a 30 graus Mas não devem Ultrapassar muito isso Em grande parte Do interior de Minas Gerais E interior de São Paulo Durante o próximo período Vai continuar chovendo De forma abrangente Sobre o sudeste E mais de uma vez A previsão para altos Volumes de água No interior mineiro É uma chuva Que pode comprometer Atividades no campo Especialmente cuidados Com as lavouras de café Também há risco Para transtornos Para colheita da soja E plantio do milho Segundo a safra Durante as madrugadas Da próxima semana Temperaturas ainda Amenas Abaixo dos 20 graus Em boa parte Dos estados E tardes De temperaturas Também um pouco Mais amenas Principalmente entre São Paulo E metade sul de Minas Gerais Onde a chuva Será mais frequente E com volumes Mais expressivos No centro-oeste do Brasil A chuva também Voltou a ficar Mais abrangente Nos últimos dias Por conta da formação De um corredor De umidade da Amazônia A gente observa Que o solo Apresenta altos níveis De umidade Principalmente entre Mato Grosso e Goiás Onde o excesso De umidade Tem sido um problema Para as atividades No campo E também para o escoamento De grãos Que estão sendo colhidos Agora para os próximos dias A expectativa de continuidade Da chuva Em praticamente toda a região Em algumas áreas pontuais De Goiás E Mato Grosso Há previsão Ainda para volumes Expressivos de água Como é o caso Aqui do noroeste De Goiás E também leste De Mato Grosso Onde deve chover De 70 até 100 milímetros Em 5 dias Então é uma chuva Que mais uma vez Pode comprometer As atividades no campo Durante as madrugadas Dessa semana Temperaturas amenas Variando em torno Dos 19, 20 graus Na maior parte Das localidades E tardes Mais amenas Aqui sobre partes De Goiás E algumas cidades De Mato Grosso Por causa da chuva forte O calor será mais intenso Em Mato Grosso Sul Especialmente No oeste do estado O dia máxima Chega em torno Dos 38 graus Na próxima semana A chuva continua Sobre grande parte Do centro-oeste O volume já não será Tão expressivo Como nos últimos dias Mas ainda chove bem Em algumas áreas Aqui de Goiás E noroeste De Mato Grosso Com mais de 50 milímetros Então em algumas cidades Essa chuva ainda pode Trazer danos E também atrapalhar As atividades No campo Especialmente Colheita da soja E plantio Do milho Segundo a safra Nas madrugadas Da próxima semana Tempo abafado Com mínima Na casa dos 20 Até os 22 graus Na maior parte Do interior Do centro-oeste E tardes abafadas Aqui sobre Principalmente Mato Grosso E Mato Grosso do Sul Em Mato Grosso do Sul A temperatura Não sobe tanto Como nas últimas semanas Mas faz calor Com máximas Que variam De 31 Até 35 graus Em boa parte Do estado Sobre o norte E o nordeste Do Brasil A chuva tem aumentado Cada vez mais Mas tem beneficiado Principalmente Estas áreas Em Rosa do Mato Essa área Que vai desde O oeste da Bahia Até o interior Da região norte Nessas áreas O índice de umidade No solo Chega a 100% No entanto A chuva não tem sido Homogênea Aqui sobre o centro E leste da Bahia E todas as áreas Litorâneas do leste Nessa área Ainda há um grande Déficit hídrico Os índices de umidade No solo Estão abaixo dos 10% Agora para os próximos dias A chuva chega De forma um pouco Mais abrangente Sobre o nordeste Mas o volume Ainda não será Tão expressivo Nas áreas Que estão mais secas Não será o suficiente Para encharcar o solo Sobre o meio oeste Do nordeste Boa parte dos estados Da região norte A chuva vem De uma forma Mais significativa Com volumes Que variam De 30 a 50 milímetros Na maior parte Dos estados Então é uma chuva Que garante Bons níveis de umidade No solo O tempo segue Bastante abafado Nas duas regiões O dia já amanhece Com temperaturas Acima dos 20 graus Em vários estados E a tarde Mesmo com previsão De chuva O calor predomina Com máximas Acima dos 30 graus Na próxima semana A situação não muda muito A chuva diminui Um pouco de intensidade Aqui sobre o interior Nordestino Mas ainda continua Em boa parte Dos estados E sobre o norte Do Brasil É que estão previstos Maiores volumes de água Principalmente no meio oeste Da região Especialmente no Amazonas Acre e Rondônia Durante as madrugadas A temperatura não varia muito Mínimas acima dos 20 graus Em boa parte dos estados E tardes Ainda bastante abafadas Com máximas Que variam dos 30 Até os 32 graus Em boa parte dos estados Eu volto com vocês No estúdio Na diária Obrigado pelas informações Pela participação Daqui a pouco Na diária Volta aqui no Bom Dia Produtor E vai falar pra gente Previsão pra hoje Terça-feira Pra amanhã Quarta-feira Você vai saber Como vai ficar o tempo Aí na sua região E agora o assunto É sobre o leite O preço pago ao produtor Em fevereiro Apresentou alta Segundo dados do CPEA Você acompanha agora As cotações Por estado No Rio Grande do Sul O preço máximo bruto Do leite pago Ao produtor Em fevereiro Foi de R$ 1,48 O preço mínimo Foi de R$ 1,11 Com média estadual bruta De R$ 1,32 Uma alta De 2,56% Na comparação Com o preço de janeiro Nos preços Já descontados O frete E os impostos O valor máximo No estado Foi de R$ 1,37 E o valor mínimo Foi de R$ 1,01 A média líquida Foi de R$ 1,21 O que representa Uma alta De 3,05% Na comparação Com o mês anterior Em Santa Catarina Em Santa Catarina O preço máximo bruto Foi de R$ 1,45 O preço mínimo Foi de R$ 1,10 Com média De R$ 1,29 Alta De 8,05% Na comparação Com o preço de janeiro Nos preços líquidos O valor máximo Do estado Foi de R$ 1,34 E o valor mínimo Foi de R$ 1 A média De R$ 1,19 Trouxe alta De 8,06% Na comparação Com o mês anterior No Paraná O preço máximo Bruto Foi de R$ 1,41 O mínimo De R$ 1,17 Com média Estadual bruta De R$ 1,32 Alta De 0,20% Na mesma comparação Nos preços líquidos O máximo No estado Foi de R$ 1,30 E o mínimo De R$ 1,06 A média Ficou Em R$ 1,21 Alta De 0,48% Na comparação Na Bahia O preço máximo Ficou Em R$ 1,44 O preço mínimo Em R$ 1,11 Com média Estadual bruta De R$ 1,24 Alta De 0,22% Na comparação Com janeiro Nos preços líquidos O valor máximo Foi de R$ 1,30 E o mínimo De R$ 1,01 Na média De R$ 1,12 Representou Queda De 0,94% Na comparação Com o mês anterior No Ceará O preço máximo Bruto Foi de R$ 1,39 O mínimo R$ 1,19 Com média Estadual De R$ 1,32 Alta De 0,23% Nos preços líquidos O valor máximo Do estado Foi de R$ 1,32 E o valor mínimo Foi de R$ 1,13 A média líquida De R$ 1,22 Apresentou alta De 0,12% Na comparação Com o mês anterior Em Minas Gerais O preço máximo Bruto Foi de R$ 1,55 O mínimo De R$ 1,10 Com média De R$ 1,34 No estado Alta De R$ 1,34 Na comparação Com janeiro Nos preços líquidos O valor máximo Foi de R$ 1,43 E o mínimo De R$ 1,00 A média líquida Ficou em R$ 1,23 Alta de 1,49% Na mesma comparação Em São Paulo O preço máximo Bruto Foi de R$ 1,44 O mínimo De R$ 1,17 Com média Estadual De R$ 1,34 Alta De 1,19% Nos preços líquidos Nos preços líquidos O valor máximo No estado Foi de R$ 1,34 E o mínimo De R$ 1,08 A média Ficou em R$ 1,24 Alta De 1,30% Na comparação Com o mês anterior No Rio de Janeiro No Rio de Janeiro O preço máximo Bruto Foi de R$ 1,35 O mínimo De R$ 1,05 Com média estadual De R$ 1,22 Queda De 0,71% Nos preços líquidos O valor máximo No estado Foi de R$ 1,28 E o mínimo De R$ 0,98 A média líquida Ficou em R$ 1,15 Queda De 0,59% Na comparação Com o mês anterior Em Goiás O preço máximo Bruto Foi de R$ 1,39 O mínimo De R$ 1,05 Com a média estadual De R$ 1,28 O que representa Uma alta De 2,67% Na comparação Com o preço De janeiro Nos preços líquidos O valor máximo Ficou em R$ 1,27 E o mínimo Em R$ 0,94 A média líquida Foi de R$ 1,16 Alta De 2,97% Na comparação Com o mês anterior No Mato Grosso do Sul O preço máximo Foi de R$ 1,28 O mínimo De R$ 0,97 Com média estadual Em R$ 1,14 Alta De 1,44% Na comparação Com o preço de janeiro Nos preços líquidos O valor máximo No estado Foi de R$ 1,15 E o valor mínimo De R$ 0,85 A média líquida Ficou em R$ 1,01 Representando uma alta De 1,52% Na comparação Com o mês anterior Oito horas e 46 minutos Nós estamos ao vivo Nesta terça-feira E chegou pra gente agora Informações do Sistema de Informações Geográficas do Agronegócio É o SIGAMS Nós temos informações com relação a Mato Grosso do Sul Que 24% da safra de soja 2016-2017 já foi colhida E 17,7% de área destinada ao cultivo do milho Segundo a safra Já está semeada A informação é da Circular Técnica De número 197 Do SIGAMS É ainda segundo esse levantamento Em Mato Grosso do Sul A região sul continua à frente no processo de colheita Com porcentagem média de área concluída de 27,8% Na região norte está logo atrás Com 22,1% de área colhida E na sequência vem a região centro Com 14,3% dos grãos retirados das lavouras Para você ter mais detalhes Você pode acessar o site do SIGAMS Você acessa aí SIGAweb.org.ms.sistema E também lembrando que você Para ter acesso a esse conteúdo Você tem que fazer um cadastro prévio No site do SIGAMS Acesse e tenha mais informações Nós vamos a um breve intervalo comercial Voltamos daqui a pouquinho Com mais informações de pecuária Na sua manhã de terça-feira Quer participar do Bom Dia Produtor? Participe com a gente Nosso número para você mandar sua mensagem Sua foto O amanhecer do sol na sua região É o 67992647810 A sua participação é importante Daqui a pouquinho Nós estaremos mostrando mais fotos Que estão mandando para a gente Através do aplicativo WhatsApp Mande para a gente A sua foto A sua propriedade rural A sua boiada A sua lavoura Nós queremos você aqui Junto com a gente Vamos a um breve intervalo Voltamos daqui a pouquinho Fique por aqui 8 horas e 50 minutos Bom dia Produtor De volta na sua manhã de terça-feira É muito bom ter você por aqui Junto com a gente E agora nós vamos falar sobre Pivô de irrigação E também previsão do tempo Produtor rural de Mato Grosso Está alinhando novas tecnologias Para aumentar a produção agrícola Vamos ver um caso Numa reportagem Que o Valdir Pacheco Esteve numa propriedade E mostra pra gente Um aumento na produção de arroz Em Mato Grosso Acompanhe A cultura do arroz De terras altas Ou irrigado Com pivô central E conhecimento Sobre clima Com as tecnologias Disponíveis hoje Foram debatidos Durante o primeiro Irriga MT Um evento voltado Para sistemas agrícolas Irrigados E desenvolvimento De pesquisa Só na BR-163 Na região de Sorriso Já possui mais de 400 pivôs de irrigação Uma atividade Que está em franca expansão O agrônomo João Lelis Foi um dos palestrantes E apresentou tecnologia disponível Para o produtor prever E mensurar a meteorologia Na sua fazenda Em torno de 75% Da agricultura Está influenciada diretamente Com o clima Então o produtor Conhecer melhor o clima Da sua fazenda Não da região Da cidade Que às vezes ele utiliza Uma estação meteorológica A 200 km de distância Sem nem saber Qual está sendo A manutenção desse equipamento Então o produtor Ter o seu próprio equipamento Com o seu próprio clima E principalmente Ter a sua previsão meteorológica local Uma previsão diretamente Realizada Para a fazenda dele Aumenta todo O planejamento dele Agrícola Desde a colheita Até o plantio Com a maior assertibilidade Para todos os traços culturais Referentes à produção dele Já o agrônomo Josimar Gross Apresentou aos produtores Os desafios da produção De arroz Em sistemas irrigados O sistema Mato Grossense De produção de arroz Em pivô central Os principais desafios Hoje Que o produtor encontra É o correto posicionamento Dos materiais genéticos Então hoje Você tem materiais genéticos Disponíveis aqui A nível de Mato Grosso Materiais desenvolvidos aqui Com excelente qualidade Mas a forma de posicionamento Coreta deles Então As janelas de plantios aqui Elas tem que ser muito bem definidas Para o produtor diminuir riscos A questão do controle De pragas e doenças Feito de uma forma coreta São pragas e doenças Simples De fáceis controles Tecnologias Tecnologias Por exemplo Não só Do feijão Mas a cultura Do arroz Estão mostrando Como eles mostraram O pessoal da Agronorte Que é uma cultura Viável Mostrar com números Que é uma cultura Que pode somar Para o agricultor Não só Na rentabilidade Mas um aspecto Que o produtor Deixa de lado Que é a questão sustentável E um dos maiores desafios Do produtor rural Vai além da porteira É na hora de escoar a produção Que ele depende Da logística brasileira Das estradas Do transporte E esse é um dos maiores problemas Para o produtor rural A Câmara Setorial de Logística Do Ministério da Agricultura Se reuniu Para definir metas Para solucionar problemas Você tem agora Mais informações Na reportagem De Raiz Salomonte Nas próximas semanas A Câmara Setorial de Logística Do Ministério da Agricultura Vai participar De audiências públicas No Senado Federal Sobre a medida provisória 752 de 2016 Que trata das concessões De três modais Aeroviário Rodoviário Rodoferroviário A proposta pode influenciar No preço do frete E ajudar no escoamento Da produção Nós conversamos Com o presidente do grupo E ele adiantou Que além de participar Desses debates A Câmara pretende Trabalhar com projetos Que devem ser discutidos A longo prazo Como por exemplo A cabotagem Confira A Câmara Como é que nós vamos Abastecer o polo Suinícola e avícola Do sul do país Então nós temos Que buscar soluções Não só de escoamento Dos portos Que esse está indo De forma razoável Precisamos melhorar Os acessos Mas nós precisamos Também pensar No abastecimento interno Então essas são As nossas prioridades Para esse ano Vale lembrar Que os integrantes Do Conselho De desenvolvimento Econômico Do governo Elaboraram Um documento Com 15 propostas Que vão ser apresentadas Ao presidente Michel Temer Na próxima reunião plenária A logística É citada Em duas dessas propostas Raíssa Lamonte Para o SBA Obrigado Raíssa Pelas informações Pela participação E agora nós temos Para você Uma história de sucesso De um produtor rural Que utilizou Os produtos Da germe pasto É o caso Da fazenda Mariane Em Mato Grosso Vamos acompanhar A tomada De decisões É o fator Que leva Ao sucesso Ou não De uma atividade Rural Dúvidas E questionamentos São normais No dia a dia Do campo Com isso É fundamental Que o produtor Faça a escolha Certa Evitando prejuízos No bolso Apareceu outra empresa Que ofereceu Semente Até no começo Eu achei que era Melhor Por causa Que ele fez Um preço melhor Mas para o fim Foi o pior Dos negócios Que eu fiz Na minha vida Porque quando Com o truxa Semente Que eu comecei A jogar Não descia No vincão Era mais terra Que semente E daí foi Aonde que eu Devolvi a semente Para ele A germe pasto Se preocupa Sempre em levar A informação certa Garantindo assim Segurança E eficiência Para que o produtor Tenha satisfação Sempre com os produtos Da germe pasto Eu achei muito bom Porque a gente ganha Com isso aí Porque vem as informações Para a gente Assim Como apareceu Crise aí E a gente ganha Com isso aí Ganha Gasta menos De semente Gasta menos De semente E ganha tempo O representante Da germe pasto Na baixada Cuiabana Cristian Moreira Conta como iniciou Os trabalhos Da germe pasto Com o rancho Mariani Ele fez o contato Com a nova era Comigo Através Do site Da germe pasto Através Do filho dele Que estava fazendo Agronomia E começou a procurar Algumas variedades De semente Novas Para usar Na fazenda dele E nessas procuras Através da internet Ele entrou No site Da germe pasto E aí Automaticamente Ele fez o contato Com a gente E eu estive lá Verifiquei A área Que ele ia jogar A primeira coisa Foi ver A necessidade Onde ele queria chegar Qual seria o objetivo Qual o tipo de gado Que ele iria trabalhar E aí a gente indicamos Uma variedade Para ele lá Que era mais propícia Para aquela área dele Ele teve duas lá Ele teve a brisanta Marandu Que é Para o manejo Que ele iria fazer Era a melhor opção E teve também O maçai Que é um piquete Que ele queria Para a tropa Para o próprio carneiro Também Que ele usa Essa carne Mas seu Valdecir Quais sementes Foram usadas Na propriedade Pura incustrada Que é a semente Da braquiária Marandu Eu até fiquei Meio assim Digo Será que vai Funcionar mesmo Será que não vai ser Pouca semente Por hectare 12 quilos Digo Bom Eu disse Para o Leonardo Meu filho Digo Bom Experimentar Bom Ver se for Uma realidade Se for verdade Se não for verdade Disso que ele falou Daí nós vamos Conversar com ele A verdade está aqui É o que vocês estão vendo O jeito que nasceu E 12 quilos por hectare A gente dá a manutenção Da máquina A forma que a máquina Trabalha Muito melhor Porque tu coloca Na frente Eu coloquei na frente Do trator E vim com a grada Atrás Cobrindo a semente Então tu ganha Com isso aí Ganha tempo De serviço Menos gasto Faça como o senhor Valdecir Mariani Escolha o certo Escolha Germe Pasto Germe Pasto Sempre ao lado Do homem do campo E ontem Você acompanhou aqui No Bom Dia Produtor Uma entrevista Que o jornalista Walter Puga Fez com a Mariane Crespolini Analista do CPEA Ontem ela falou Sobre o mercado Do boi gordo Para 2017 Também que deve aumentar O consumo de carne bovina Somente em 2018 Que o mercado Estará melhor E mais estabilizado Na segunda parte Dessa entrevista Você acompanha agora Uma análise Feita pela Mariane Crespolini Com relação Ao confinamento As previsões Para o cenário De confinamento Em 2017 Acompanhe Mariane Você tem conversado Nos últimos dias Conosco Sobre Custo de produção Mercado Possibilidade Para o pecuarista Que deve olhar Para o ano Anos Mais à frente Agora vamos falar De confinamento Para esse ano O que o mercado Indica neste momento Para confinamento Este ano 2017 Bom Este ano De 2017 O confinador Novamente Ele está começando Desanimado Como foi 2016 Por que está ocorrendo Esse desânimo Puga Em janeiro Os preços Para outubro Apontavam 151 Desde janeiro Até agora Meados de fevereiro Já caiu 7 reais Nós estamos assim A bolsa está apontando Uma média De preços De 144 Para o mercado Futuro Em outubro Então essa redução Dos preços Na bolsa Tem feito Muitos Confinadores Já alegarem Que também Estão desanimados Para este ano De 2017 Mas Parelo de soja Preço da soja Tem cedido também Isso ajuda Sim Isso tem ajudado Muito Novamente Os pecuaristas Acabam olhando Muito para o preço Qual é a margem E aí eu acho Importante a gente Voltar um pouquinho Para 2016 Em 2016 Em abril Os preços futuros Chegaram a apontar 160 FED E até alguns reais Mais caros Para outubro Mais altos Para outubro E muitos pecuaristas Ficaram naquela expectativa Que o preço Ia subir mais Aí eles estavam desanimados Que o milho Estava recorde A soja Estava muito caro Boi magro Em patamares Muito elevados E o que aconteceu Alguns confinadores Colaboradores do CPEA Confinaram Se arriscaram E deixaram Para negociar balcão Quem negociou Balcão em 2016 Para o confinamento Ou teve uma margem Muito apertada Ou mesmo ficou No negativo Porém Pulga Quem negociou Ou o termo Ou mesmo operou Na bolsa Em 2016 Mercado futuro Garantiu Preços melhores Para 2017 Ninguém sabe O que vai acontecer No segundo semestre Tal como ninguém Sabia exato O que aconteceria Em 2016 Mas esse movimento Do mercado futuro Tem desanimado Produtor O que você tem que olhar Dentro da porteira Que é o que você controla Nós estamos com Farelo de soja Muito mais barato A perspectiva de colheita O Blairo Maggi Deu uma entrevista A perspectiva de colheita De soja Esse ano Novamente A gente vai estourar A produção de soja Mesmo essa chuva Que está atrasando um pouco Agora Está atrapalhando Algumas áreas De Mato Grosso Para colher Não vai Ainda que tenham perdas Não deve desanimar Nossa produção de soja Então Tanto para soja Para o milho Para o milho A mesma situação também O moter está muito grande Para o milho A mesma situação Então nessa época No ano passado O milho Indicador Para Campinas Estava já Nas suas casas Dos 50 Agora nós já estamos Falando das casas Dos 30 33 34 Então também Teve uma redução Muito grande E o boi magro Está mais barato Em todas as regiões Então o custo Reduziu Ainda que essa rouba Se você pensar Outubro de 2016 Físico Foi 150 Ainda que agora O mercado futuro Esteja apontando Para 144 Então a perspectiva Não é tão ruim Como a princípio Pode parecer Pecuarista Não olha muito Para os custos De produção Não olha E aí Pecuarista Tem duas questões Principal A questão de produtividade Realmente A pecuária mudou Está mais difícil Você tem que acrescentar Hoje o patamar Agora o bezerro Está em queda Mas o patamar De preço do bezerro Já é mais elevado Do que historicamente Mesmo estando em queda Qual que é a solução O que ele tem que olhar Primeiro é a produtividade No caso do bezerro Vamos pensar assim Quanto reduziu A idade de abate Nos últimos 10 anos 10 anos atrás A gente falava De idade de abate 40, 36 meses Hoje a gente vê Já sendo mais comum 30 meses Produtores abatendo Nos seus 22 meses Então assim A recria engorda Encurtou E a cria Não respondeu Tão rápido Em produtividade Qual é a solução Para o produtor Principalmente O recriador E o terminador Ele tem que colocar Mais arrobas Com mais eficiência Nessa reposição Mais rara Então ele tem Um dentro da porteira Que é o produtivo Mas ele também Tem a questão De comercialização No tour de confinamento Do ano passado Da Tortuga Que nós fizemos Em parceria Junto com eles Puga Isso ficou muito claro Os pecuaristas Garantiram margem Pela produtividade Pelo investimento Em tecnologias Então eles tiveram Um confinamento positivo Mas os melhores resultados Foi para aqueles produtores Que fizeram Uma boa comercialização Ou seja Comercializar É o segredo mesmo E não adianta Torcer Fora a administração Eu brinco assim A gente torce 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 O produtor torce Vai subir a rouba O que vai acontecer Ai estou esperando subir Minha pergunta é sempre Mariane a rouba vai subir Ninguém tem controle O mercado é soberano É o consumidor Que é soberano Bom Perspectiva de confinamento Para este ano Resumindo Tende a aumentar O confinamento Tende a reduzir Ou ainda é muito cedo Para falar nisso Ainda é muito cedo Ainda é muito incerteza A gente precisa esperar Chegar a abril Maio Para a gente começar A ter uma expectativa Se efetivamente Vai aumentar Ou vai reduzir Bom Mais informações Sobre confinamento Nós teremos Nos próximos meses Mariane Crespolini Será convidada A vir aqui O CPE acompanha O dia a dia Do agronegócio Em especial A evolução dos negócios Com bezerro E boi gordo E a Mariana está aqui Para passar as informações Agradeço mais uma vez A Mariana aqui conosco Obrigada pelo convite Vamos encerrando Esta entrevista Voltamos ao programa E falando ainda Sobre confinamento Acontece nos dias 8, 9 e 10 de março O 12º Encontro Confinamento Gestão Técnica e Econômica Esse evento É uma parceria Do SBA Junto com a Coan Consultoria E nós temos agora O convite Acompanhe Integração de Tecnologias Transmissão Canal do Boi E nós estaremos Cobrindo esse grande evento E você, é claro Você pode participar Desse evento Se você quer mais informações Fique aqui ligado Nos canais do SBA E também aqui no Canal do Boi Que você terá mais informações Sobre o 12º Encontro De confinamento E agora nós temos Para você aqui Imagens que foram Mandadas para a gente Nós temos aqui Imagens Que o telespectador Devair Que mora no Triângulo Mineiro Mora em Perdizes Mandou para a gente Ele mandou aí Imagens Da sua produção rural Da sua plantação de soja Ô Devair Obrigado pela participação Manda um abraço forte aí A todos de Perdizes No Triângulo Mineiro Um abraço forte aí Ó o Nascer do Sol Lá em Perdizes Obrigado viu Devair Pela participação E você que quer participar Do Bom Dia Produtor Faça igual o Devair Mande para a gente A foto da sua produção agrícola Da sua pastagem aí Do seu gado Da sua fazenda A sua participação aqui É muito importante O número para você participar É o 6799264 7810 Vamos a um breve intervalo comercial Voltamos daqui a pouquinho Com mais informações de pecuária Na sua manhã de terça-feira Fique por aqui Você conhece a eficiência Da régua de manejo de pastagem? Ela utiliza Ela aliás Ajuda Que o produtor Faça o manejo correto Do capim no pasto Essa técnica foi desenvolvida Pela Embrapa Garde de Cote Quando completou 35 anos Isso aconteceu em 2012 Você acompanha agora Uma entrevista que a Kelly Rodrigues Fez com o pesquisador Haroldo Queiroz Da Embrapa Garde de Cote Aqui de Campo Grande No Mato Grosso do Sul Que explicou mais Sobre as técnicas Na utilização Da régua de manejo De pastagem Vamos acompanhar Para facilitar o manejo Das pastagens A Embrapa lançou em 2012 A régua de manejo De pastagem Desde então Muitos capins surgiram E por isso A necessidade Da régua Passar por algumas atualizações Ao meu lado está O Haroldo Queiroz Que é difusor de tecnologia Da Embrapa Garde de Cote E é quem explica Para a gente Quais foram as mudanças Haroldo Que está aí Neste novo formato Da régua Nós incluímos Novos capins Alguns capins Antigos Tiveram manejo Ajustado E como O número de capins Aumentou Bastante De 8 para 13 Não é mais possível Ter uma só régua Então nós desenvolvemos Três modelos De régua agora Um para a braquiária Um para os pânicos Coloniões E um Combinando Algumas braquiárias Com alguns coloniões Essa é a régua De pânicos E ela já inclui Novas cultivares Como o Tamane O Zuri E o Quênia Que inclusive Vai ser lançado Nessa edição Da Dinapec Olha pessoal A Embrapa Está sempre Atualizando Mostrando As novas tecnologias Haroldo Vamos pegar Essa outra régua Que está aqui atrás Para a gente mostrar Para o pessoal Que está em casa Para Aí você explica Um pouquinho Quais são As braquiárias Que estão nessa régua Essa régua Ela tem O Paiaguás Que é um capim Que foi lançado Posteriormente E tem o Ipiporã Que vai ser lançado Na próxima edição Da Dinapec Agora no início De março Na prática O uso da régua Deve ser lá Na pastagem No caso Do Ipiporã Por exemplo O produtor O produtor Deve percorrer A pastagem E verificar Se ela está Acima No vermelho Acima Ou no vermelho Abaixo O ideal É que o pasto Esteja sempre Na faixa verde Essa área Por exemplo O Ipiporã Ele está Acima Do vermelho Inferior E está Abaixo Do vermelho Superior Indicando Que o pasto Está sendo Manejado Na taxa De lotação Correta Está na altura Verde Ele está Dentro do nível Correto Se o Ipiporã Tivesse Muito alto Se o capim Tivesse muito alto O produtor Precisaria Aumentar A taxa De lotação Para comer O excesso De capim Se por outro lado O capim Tivesse baixo Demais O produtor Precisaria Reduzir A taxa De lotação Para que o capim Tivesse folga E voltasse Para o nível Verde Agora nós Vamos mostrar Na prática Como que funciona O manejo Da régua No capim Quênia Como que o produtor Faz, Haroldo? O produtor Vai usar A régua Para indicar Para verificar Se está na hora De colocar os animais Ou tirar os animais De uma área De quênia Que é usada Sob pastejo Rotacionado Como ele é um pânico De crescimento rápido Você precisa ter O ponto certo De colocar os animais E o ponto certo Para retirar os animais É isso que é indicado Na régua O produtor Vai percorrer A pastagem E verificar Se em média As tolceiras Estão na altura Indicado Aqui no verde Aqui é o ponto De entrada Dos animais No piquete As atualizações Da régua Serão lançadas Durante a DINAPEC Haroldo Como que o produtor Encontra Essa régua O produtor Que quer utilizar A régua No seu material Na sua propriedade Como que ele faz? Há duas maneiras Como ele é um objeto Patenteado Ele pode comprar Dos fabricantes Licenciados E ele encontra A venda Na internet Dá um google A régua de manejo Ele vai encontrar Os dois fabricantes Licenciados Ou ele pode pegar Aquele cabo De vassoura velho Aquele cabo De rodo Que vive arrancando E fabricar Sua própria régua Com as instruções Que nós temos No site Da Embrapa Haroldo Esse material Ele acaba facilitando As atividades Que talvez Parecem simples Mas que o produtor Tem que estar olhando Tem que estar verificando Se está na altura De entrada De saída De colocar mais animais Então assim Acaba sendo Um material a mais Uma tecnologia a mais Para ser utilizada No campo Sim Ele não só facilita O manejo Como ele evita Prejuízos Com a degradação De pastagem Uma vez que o superpastejo Abaixar o capim Além do que ele aguenta É um dos piores problemas Da pecuária hoje Além disso Ele aumenta O lucro do produtor Quando no pastejo Rotacionado O produtor Põe o gado Exatamente no ponto Mais lucrativo Em que o gado Vai engordar mais E a taxa de lotação Vai ser maior A quantidade de animais Que ele pode colocar No rotacionado É naquela altura Correta Que a Embrapa Indica para cada espécie Durante a DINAPEC Vocês Os pesquisadores Técnicos Vocês estarão Em disposição Do produtor Que ainda tem alguma dúvida Sobre a régua Que queira conversar Trocar uma ideia Com vocês Sim Nós demonstraremos A altura correta O manejo correto De cada um Dos 13 capins Que estão presentes Na régua Obrigada Haroldo Pelos seus esclarecimentos Caile Rodrigues Para o SBA E agora o assunto É sobre a previsão Do tempo Para hoje Terça-feira Para amanhã Quarta-feira A semana começou Com fortes chuvas Pela região sudeste E norte do país Logicamente que com isso Contribui ainda mais Para que o solo Fique com melhores condições Mas tem muito produtor Preocupado Porque existe Produtores que estão Colhendo E isso pode prejudicar Um pouco Para a colheita Vamos saber agora Com a Nadiara Se existe previsão De chuva Para hoje E para amanhã Nadiara Conta para a gente Nesta terça-feira De carnaval Um canal de umidade Na Amazônia Continua atuando Sobre o interior Do Brasil E provoca chuva forte A qualquer momento Desde o norte Até partes do sudeste Os maiores volumes De água São esperados Para o estado De Minas Gerais Partes de Goiás Mato Grosso Áreas do Pará E Amazonas Então será um dia complicado Para atividades no campo Nestas áreas Porque chove A qualquer momento Inclusive o que deve Diminuir até um pouco As temperaturas Nessas áreas O tempo fica Completamente seco Aqui sobre partes Da região sul Interior do Rio de Janeiro E interior da Bahia Durante a tarde A temperatura não deve Passar dos 25 graus Em algumas cidades Aqui do interior De Minas Gerais E dos 24 graus Em algumas cidades Do norte Mato Grossense Justamente por causa Do tempo mais fechado Chuvoso O calor será mais intenso Entre a região sul Mato Grosso do Sul Extremo norte do país E partes do nordeste Durante a quarta-feira A expectativa ainda é De chuva abrangente Desde o norte Até o sudeste O volume de água Ainda segue expressivo Em Minas Gerais Pode trazer transtornos Especialmente paralisa As atividades no campo E também continua chovendo Mais E a qualquer momento Entre Goiás Mato Grosso E áreas do norte Do país A chuva será mais isolada Entre a região sul São Paulo E Mato Grosso do Sul E boa parte Do interior nordestino Exceto na faixa norte Do nordeste Onde a chuva também Vem com um pouco mais De força Por causa da zona De convergência intertropical O dia será completamente Seco No interior gaúcho Algumas áreas Aqui do Rio de Janeiro E também partes Do interior da Bahia Na próxima madrugada Tempo abafado Em boa parte Do interior do país As temperaturas mínimas Atingem os 20 graus Ou até acima Deste valor Em boa parte Do centro Norte Nordeste E até mesmo No interior Da região sul Durante a tarde O calor será mais intenso Ainda sobre a região sul Principalmente áreas Litorâneas do nordeste Extremo norte Do país Mas nas áreas Mais verdes Do mapa Aqui entre a região Norte e o sudeste Onde tem previsão De chuva a qualquer momento A temperatura ainda Não sobe muito A máxima não passa Dos 25 graus No interior Mato Grossense E também sobre o interior Mineiro A Nadiara volta amanhã Aqui no Bom Dia Produtor Com informações Com relação ao tempo E também as condições De solo Amanhã Na quarta-feira Ela vem aqui No Bom Dia Produtor E agora nós temos Para você uma entrevista O jornalista Walter Puga Conversou com Ex-vice-presidente Da BCZ Carlos Viacava Contou Nessa entrevista Para o jornalista Walter Puga Quais foram os motivos Da sua saída Da direção Da entidade Vamos acompanhar Doutor Viacava O que ocorreu Para resultar Nessa renúncia À vice-presidência Já que o senhor Lutou tanto Para a eleição Dessa diretoria Pois é Puga Nós começamos Um trabalho Na campanha Já na campanha Ideias E projetos E para falar a verdade Mesmo durante a campanha Eu senti Uma certa Resistência A algumas ideias Mas não da parte Do presidente Pelo contrário O presidente Sempre apoiou Diz que teria que prestigiar Temos que prestigiar Todos os programas De melhoramento Enfim Uma visão Mais abrangente Sobre o melhoramento genético Mas na hora Depois que assumimos Eu notei assim Uma reação Muito forte É uma diretoria nova São toda uma equipe Apaixonada pela BCZ Apaixonada pelo Zebu Mas resistente A essas mudanças Que são as mudanças Da pecuária O Brasil está mudando A pecuária brasileira Está mudando O Brasil importava carne Há 20 anos Hoje é o maior Exposador do mundo Enfim Mudou tudo Os critérios A questão de eficiência Do rebanho Tudo isso Mudou E a BCZ Não acompanha Então o que eu queria Era colocar Tentar colocar E ajudar A colocar A BCZ Nos trilhos Da nossa Milênio Do 21º O senhor defende Defende muito Aprimoramento genético É Eu acho que Aprimoramento genético É uma questão Mundial E não é para a pecuária É para tudo A genética Que ela cresceu muito Com o avanço da informática Porque tudo Tudo é uma coisa Está ligada à outra Facilitou muito Rapidez Velocidade E tudo É genética Pecuária Leiteira Nos Estados Unidos É 100% 95% Está tudo No computador O gado Aberdinho Também está muito Na frente Lá nos Estados Unidos E no Brasil Nós estamos devagar Porém Começamos Há 30 anos Mais ou menos Tem no Brasil Programas foram surgindo A BCZ Não é que ela dormiu No pão Na época A BCZ Tinha um grande Conselheiro Que era Da Embrapa E a BCZ Resolveu fazer O PMGZ Há mais de 30 anos Só que fez E não pegou Ficou parado Ficou dormindo Há 3 anos Depois de todos Os programas Mostrarem Que o mercado Queria melhoramento Queria melhoramento Queria melhoramento Agora Há 3 anos Começou Uma outra Reformulação A BCZ Passou a ter Um programa Próprio Um bom Aconselhamento Grandes técnicos Do Brasil Orientando Mas está Dando os primeiros passos Está dando os primeiros passos Os outros programas Estão na frente Mas isso Eu ajudei No pouco No período Que eu estive lá Na BCZ Participei Das reuniões Do PMGZ Ajudamos A acelerar A introdução Da genômica Que é um processo Que não se faz De uma hora Para outra Conseguimos Um banco De dados Oferecido Pelas OET Para a BCZ Muito obrigado Está lá A espera De ser assinado Contrado Enfim É uma contribuição Mudanças Já conseguimos Algumas Por exemplo O PNAT Que é o plano De avaliação De touros jovens Da BCZ Esse ano Só vai aceitar animais De uma mesma prova De eficiência No caso De eficiência alimentar Mas é uma prova De ganho de peso Onde todos esses animais Vão estar confinados No mesmo ambiente Durante 120 dias 90 dias Então já é uma outra Visão Uma visão mais técnica Do que é Uma escolha Do touros Enfim Essas coisas Avançaram Avançou A questão Da integração Lavoura-pecuária Que eu faço Acho que é uma coisa Revolucionária Para o Brasil Eu tenho que pensar No Brasil No pecuarista brasileiro É uma coisa Que vai ajudar O pecuarista A integração Lavoura-pecuária Isso fez parte Da nossa campanha E está lá O nosso querido amigo Presidente Arnaldo Empenhado Em introduzir isso Com mais força E inclusive Na própria Exposebu Desse ano Nós vamos focar Toda a imagem Da exposição Está ligada A imagem Da integração Lavoura-pecuária Floresta Bom Há um Nessa renúncia Mais ou menos Vamos dizer assim Uma restrição Avanço De outras Outros programas genéticos O senhor deixou Muito claro isso Na sua carta De renúncia O que preocupa Doutor Guiacardo Eu acho que nós temos Que avançar Com a genética Nós temos que ter Uma outra postura Com o negócio Dos registros A BCZ Vive Dos registros O registro Que dá o suporte Econômico Para ela Fazer o seu trabalho Muito bem Os registros Estão caindo Então eu apresentei Algumas propostas Para Que o povo Dessa voltar A crescer E uma delas É justamente Abrir os nossos braços Assim Abraçar Os programas De melhoramento Genético Do Brasil Que hoje São aqueles Que o mercado Está buscando O presidente Das Bias Declarou Numa revista Que hoje 93% Do semi De Nelore Vendido É toro de prova 7% É toro de pista Então a pista Acabou A pista Pertence ao passado Hoje Existem outros Instrumentos Ferramentas Para identificar Os animais Eficientes E são os programas De melhoramento Então Nós queremos Juntar tudo isso Vamos pensar Grande Vamos pensar Na pecuária brasileira Vamos juntar Esse povo todo E fazer um trabalho comum A BCZ Pode liderar Esse processo Que é um órgão Muito respeitado De importância Hoje tem um peso Grande Poder liderar Mas A reação Mas a reação É muito grande Não Eles são inimigos Trata-se Os outros programas Como um concorrente Se fossem problemas Como um inimigo Como se fossem problemas Quando Eles não estão Estão lá Para ajudar A pecuária Vamos juntar Força Vamos ajudar Todos Vamos ajudar O Brasil Agora uma pergunta Que também Atende interesse De quem é nelorista O senhor Defendeu também Um apoio Da BCZ Para o Nelore Natural Que é um programa Da CNB É importante Apoiar o programa Nelore Natural A BCZ Seria importante Nesse apoio Claro que seria Porque Sabe Vamos dizer Vamos dizer A alavanca Financeira Dessas associações É o registro Então a BCZ Ela tem Essa delegação Do Ministério Da Agricultura Para o registro E da onde ela Faz o seu Orçamento As associações Como a Nelore É uma associação Que chama Promocional Não tem nenhuma Receita Garantida Garantida zero Então ela vive Na anuidade do sócio O sócio paga Porque gosta Nós criamos Até o Jaiminho Foi o nosso Antigo presidente Que me antecedeu E criou lá Aquela voluntariedade Doar 0,5% Dos leilões oficiais Sem nenhum retorno É uma doação E os criadores Aderiram E doaram Esse 0,5% Dos leilões E mais alguns patrocínios Então ela vivia Nisso Com isso Conseguiu Implantar O programa Nelore Natural Que você sabe Nós temos lá O embasamento Técnico Perfeito Correto Levou dois anos Professor Pedro Felício Para ajudar A fazer aquilo Mas isso aí Só sai com o marketing E o marketing Precisa dinheiro Então o nosso Orçamento Na Elore Na época Era 5 milhões Por ano 4,5% gastos Com o marketing Então precisa de dinheiro E quando isso aí Foi secando O programa Foi se extinguindo Sozinho E continua Mas Num tamanho Muito menor Do que estava E todo Embasamento Técnico Foi copiado Pelo Angus Associação do Red Angus Aqui do Brasil Que eu cumprimento Eu acho que eles estão Fazendo um trabalho Maravilhoso Para o Angus E copiaram As nossas bases Exatamente E nós paramos De fazer Então não pode Quem tem dinheiro ABCZ Quem tem força Institucional Para arrumar dinheiro ABCZ Então ela tinha Que se empenhar Mas aí vem Aquela mentalidade Do ano Do século passado Aqui é uma associação De várias raças Eu não posso Ajudar o Nelore Sem ajudar o Cindy Sem ajudar o Tabapuã Sem ajudar o Brahma Ora Cada social Que faça O seu programa O Cindy De uma coma A carne Cindy Um programa consistente Ué ABCZ tem que apoiar Existe o Danelore Por que não apoia Então é Essa coisa Essas razões Que levaram o senhor A refletir Sobre essa relação Isso aí Deixa eu dizer Isso aí não é de agora Porque já Trinta anos Ou vinte anos O senhor assistiu Esse programa Foi no dia No dia das Torres Gêmeas Naquele dia O ministro Pratim Estava lançando aqui O programa E o presidente Da ABCZ Estava aqui Veio prestigiar O lançamento Grande companheiro E você vê Quanto tempo faz E desde aquela época Nunca A ABCZ Ajudou Com um tostão Ou uma palavra Uma palavra Poderia abrir portas Mas nunca ajudou Sempre se omitiu Isso é problema Então eu queria Como agora Vice-presidente da ABCZ Que a ABCZ Também Apoiasse E metesse a cara Nisso aí Para trabalhar para frente Mas Está lá Não tem dinheiro Você quer Precisa cortar Corta aqui Corta aqui Pode ser Acho que daria Para a gente Fazer muita coisa E com mais recursos Bom Você acaba de ouvir O pecuarista Muito conhecido Carlos Viacava Primeiro vice-presidente Da ABCZ Eleito E que agora Renunciou ao cargo E acabou de apresentar Os motivos aqui Agradeço mais uma vez Você ter vindo aqui Ao nosso programa Como sempre Prestigiando o nosso trabalho No canal do Boi Vou encerrando Essa entrevista Voltamos ao programa O senhor quer dizer Mais alguma coisa? Obrigado Pugo Obrigado O canal do Boi Por esse espaço aqui Volto a dizer Eu considero muito O Arnaldo Um grande técnico Um grande batalhador Pelo Nelore No mundo Uma diretoria Uma diretoria Como eu disse aqui Apaixonada por aquilo E eu me afastei Porque achei Que eu estava Um pouco prematuro Com as minhas ideias Mas estou às ordens Pode contar comigo sempre Somos companheiros Estamos aí Criando Nelore Mocha Hoje com Mais de 3 mil fêmeas Inseminadas esse ano Todas P.O. Tudo bonitinho Como manda o registro Então aí Apoiando vocês Muito obrigado Pelo tempo aí Que me deram E pela paciência Que não tiveram tanta Comigo Agradeço mais uma vez Carlos Viacava Aqui conosco Vamos encerrando Essa entrevista Voltamos ao programa Bom dia produtor De hoje Fica por aqui Nós voltamos amanhã Às 7h15 da manhã Você tem aqui imagens Que nós recebemos Dos nossos telespectadores Se você quer participar É muito fácil O número é 67992647810 Deixa você com imagens Que nós recebemos hoje E mande você também A imagem do nascimento De sol na sua região Da sua produção rural Do seu gado aí no pasto Nós queremos a sua participação Aqui no Bom Dia Produtor Para você Ótima terça-feira Bom feriado Até amanhã Tchau 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 Tchau